Música Milhares de catalães vestiram a camiseta vermelha e amarela e foram às ruas celebrar o dia da Catalunha. Na manifestação, a bandeira independentista estelada ganhou mais espaço que a bandeira oficial do Estado Autônomo, a Cineira. Grande parte dos catalães estavam ali para manifestar seu desejo por uma Catalunha independente da Espanha. A multidão ocupou as duas principais avenidas de Barcelona para fazer a gigantesca letra V, que se refere às palavras votação, vitória. Estamos aqui na rua para pedir a liberdade do nosso país, que é a Catalunha. Somos um país que podemos funcionar independentemente da Espanha. Já que somos um país rico, que exportamos no estrangeiro, que somos trabalhadores, teremos nossa própria cultura e língua e queremos defender-la até o final, até que seja possível. O governo regional da Catalunha convocou a realização de um referendo em 9 de novembro, no qual os catalães votariam se a região deveria ou não se separar da Espanha. Acontece que o governo de Madrid diz que a votação é ilegal e que não poderá ser realizada. Se não nos deixam votar no dia 9, saldremos, haremos desobediência e iremos a votar igual. Não creio que nos metam a todos na cárcel. A expectativa dos independentistas é que o presidente catalão Arthur Mas consiga formalizar até o final deste mês a consulta popular a ser realizada em 9 de novembro. Obrigado. Obrigado.